Nosso repórter Bruno Guedes foi hoje ver o que causou de estrago, o que teve que limpar, o rescaldo do temporal de ontem. Aí hoje estava limpinho, mas ontem o ginásio Valdir Pinheiro estava um aguaceiro só. O reportagem é você, Bruno. As imagens mostram a água que desceu pelas escadas do ginásio de esportes Valdir Pinheiro na Vila Olímpica de Maringá. O local fica abaixo do nível da rua e devido às chuvas de ontem, acabou ficando alagado. Na manhã de hoje foi preciso limpar toda a estrutura e algumas atividades tiveram que ser canceladas, como as aulas de pilates. Já na UBS Morangueira havia um aviso de que a unidade estava fechada para manutenção devido aos estragos da chuva. Com isso, todos os atendimentos que estavam agendados para amanhã desta terça-feira tiveram que ser remarcados. Muita água e lama também atingiram a escola municipal Odilon Túlio Vargas, no Jardim Iguaçu, como mostram esses vídeos e fotos. Os alunos ficaram sem aulas hoje até que a unidade volte a ter condições para recebê-los. Esse vídeo mostra que a enxurrada arrastou também motos que estavam estacionadas na rua Silva Jardim, próximo ao cruzamento com a avenida Tiradentes. Foi preciso a união entre as pessoas para que os veículos não fossem levados para longe. No começo da manhã, muitos motoristas que passavam aqui pela Praça 7 de Setembro tiveram dificuldades para fazer a rotatória, porque esta árvore que agora está aqui estava caída em algumas faixas. A gente percebe que o trabalho da prefeitura foi feito para retirar a árvore do local. Outra situação que chama a atenção é que essa árvore já estava decorada. Olha só, aqui ainda tem algumas luzes que vão fazer parte do enfeite de Natal. Essas outras imagens mostram que partes das lavouras na região de Maringá também acabaram sendo afetadas pela grande quantidade de chuva. Aí foi muita água mesmo que caiu. Olha aí o Valdir Pinheiro, virou uma enxurrada lá dentro e aquela lama do lado ali veio tudo para dentro ali do Valdir Pinheiro. Dá uma olhada aí como é que ficou o ginásio. Hoje foi um dia de limpeza por lá, lavar para tirar o barro, para voltar tudo ao normal. E empresas também teve o local ali que foi embatido. A UBS lá da Morangueira, como eu falei, olha a moto, olha a moto, olha a moto, olha a moto. A moça juntou a moto, o capacete foi embora. É, o capacete foi e a moto ficou. A outra lá estavam tentando tirar, mas olha a força da água, isso ali na Silva Jardim. E realmente chamou a atenção o temporal de ontem, que foi um pouquinho de chuva e muita, 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 muita água mesmo. Vem comigo ao vivo o Mochilinque chamando. A prefeitura informou qual seria ali a quantidade de chuva que caiu naquela pancada, porque foi mais ou menos o quê? Deu um pancadão de uma meia hora, 40 minutos, depois deu uma estiadinha, depois deu mais um pancadão. Sabe quantos milímetros, Bruno? Sal, na verdade a prefeitura encaminhou uma nota pra gente, pra informar como é que está a situação aí relacionada a esses locais que a gente mostrou na reportagem. Vou falar aqui pra vocês, olha só, de acordo com a prefeitura teve cinco quedas de árvores durante a noite de segunda-feira, mas desde o começo da manhã que as equipes da Secretaria de Limpeza Urbana estão justamente trabalhando pra tirar essas árvores do caminho, de cima de veículos, como a gente viu também que aconteceu ontem, e mais principalmente ali das vias onde os carros e as motos passam, né? O ginásio de esportes Valdir Pinheiro, ele está fechado totalmente hoje, viu? Existia aquela previsão de que se abre, se não abre, mas acabou que a prefeitura fechou ele hoje justamente pra fazer a limpeza por conta do temporal. Já o BS Morangueira, ela ficou fechada hoje pela manhã, mas vai reabrir a partir da uma hora da tarde. A gente falou aí que tudo que estava agendado pra hoje cedo já foi remarcado, mas ficou fechada a unidade, então reabre a partir da uma hora da tarde. Já ali na escola que a gente mostrou na reportagem, que é a Escola Municipal de Lontúlio Vargas, os pais informaram que foram avisados que não teria aula, mas de acordo com a prefeitura, as aulas estão ocorrendo normalmente na unidade escolar na manhã desta terça-feira. A Secretaria de Educação reforçou apenas que os pais dos alunos do ensino integral desta unidade escolar foram orientados a buscar os filhos no período da tarde, caso eles possam, para que os alunos aí não fiquem ali no período da tarde. Mas caso não possam, as atividades vão acontecer normalmente ali na escola hoje à tarde também. Sal, essa é a nota da prefeitura. Ontem o pessoal divulgou que teria sido uma chuva de mais ou menos 70 milímetros. Hoje o pessoal informou que teria sido 90 milímetros de chuva. Eu tenho um aplicativozinho no meu celular que quando dá uma chuva forte assim, eu entro lá pra consultar. E nesse aplicativo deu que a chuva em Maringá foi 87 milímetros. Então, foi mais de 80 milímetros. Foi um aguaceiro danado e a informação é que a chuva deve continuar durante toda a nossa semana. E aí, já foi saco de lixo rodando no meio da chuva. Agora vem comigo aqui, deixa eu aproveitar esse momento e falar. Precisa, precisa as autoridades desentupir os bueiros, né moçada? Vamos falar a real? Precisa ou não precisa falar isso na televisão? Porque chove, ficou um tempão sem chover. Você não via o pessoal da prefeitura limpando o bueiro, entendeu? E aí, vem agora a chuva. Se não tem por onde a água entrar, vai virar um mar, vai virar um rio mesmo, entendeu? Então, tem que desentupir os bueiros, moçada. E tem como saber isso. Quando tem uma chuva, você sabe que não tá entrando água no bueiro, tá passando direto? Ó, tem que limpar essa avenida aqui, esses bueiros. Não limpa o bueiro, olha o que dá aí. Dá enchente mesmo e transtorno.